Sejam bem-vindos ao canal Spite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galera, e no próximo dia 14 nós teremos uma renovação na loja da Prime Game e quem é assinante da Prime Game vai poder resgatar uma skin gratuita do Xinjiang. Se você não estava sabendo, se liga que nesse vídeo eu vou te explicar como se inscrever no Prime Game e como resgatar a sua skin, então deixa o like nesse vídeo e bora lá. Primeiramente, a gente precisa saber o que é o Prime Game. Prime Game é um serviço da Amazon Prime, onde você assinando a Amazon Prime, você tem diversos benefícios e um desses benefícios é o Prime Game. Onde você pode vir aqui e resgatar skins, códigos, jogos, enfim, tem várias coisas legais aqui. Tem coisas pro Apex, tem coisas pro Arzone, Far Cry 6, New World, mas o que a gente quer saber é sobre o Smite, né? E descendo aqui um pouquinho, nós podemos encontrar o nosso amiguinho Smite bem do lado do Paladins. E aí quando a gente clica aqui nessa parte do Smite, nós temos esses espaços aqui que são os espaços das skins que vão chegar, tá? Então você tem esses drops que você pode resgatar de tempos em tempos e aí eles chegam na sua conta do Smite de forma gratuita, obviamente se você for assinante da Amazon Prime. Vou deixar pra vocês na descrição o link, mas aqui eu vou explicar de forma bem rapidinha como funciona o Amazon Prime. Prime Game. A Amazon Prime também é feita para jogadores. Todo mês obtém itens exclusivos, jogos grátis e uma assinatura gratuita na Twitch.tv e muito mais com a sua assinatura Prime. Jogos e Loots, é a tela que a gente já mostrou ali, frete grátis e rápido, remessas gratuitas e rápidas em milhões de produtos. Lá na loja da Amazon, se você for assinante do Amazon Prime, você tem direito a pegar e comprar ali algumas coisas que estão selecionadas, tá? Não é toda a compra que você faz, mas muita coisa ali, você consegue ter o frete grátis, então isso é muito bacana. Séries e filmes, você também tem acesso ao Prime Video, que é o serviço de stream da Amazon, onde você tem séries, filmes, documentários e muita coisa legal, inclusive The Boys, a gente pode assistir lá. E o Status Prime na Twitch, onde você pode dar um sub gratuito em um canal da Twitch, aí eu sugiro que você vá no meu, twitch.tv.tv e apoie o canal. E vale lembrar que isso daqui custa R$ 9,90 por mês, só R$ 9,90 por mês. Você tem jogos, skins e tudo mais, frete grátis, filmes e séries, você pode assistir, e também um sub em qualquer canal que você goste ali por mês, então isso é muito bacana. Aí você foi lá e assinou o Amazon Prime, você tem todos esses benefícios. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui no site do Smite, smitegame.com, vai clicar nessa parte aqui e vai logar com a sua conta. Você já tem uma continha, você clica aqui em configurações da conta, se você não tem, cria uma continha aqui. Provavelmente você que está assistindo já tem uma continha, então você clica em configurações da conta. Depois você vai ter uma tela, e aí você clica aqui em Liked Accounts. E aqui você vai linkar todas as contas que você tem, seja a conta do Discord, Epic, Mixer, etc. e tal, mas o que interessa para a gente são essas duas continhas aqui. A Twitch, para a gente ter o drop do jogo lá, os pontos para a loja do espectador, e a Amazon Prime, In Game Rewards, que é esse simbolozinho aqui da Amazon. Aqui você vai logar a sua conta da Twitch, que é a que você geralmente acessa para poder assistir os canais da Twitch, e essa daqui você vai linkar a sua conta do Amazon Prime. Aí quando você estiver na Twitch, aqui eu estou no meu canal TV Sirius, se inscreve aí, me segue, enfim, me dá o Prime se você puder, quiser ajudar. Você clica aqui nessa coroinha. Essa coroinha vai ter essa parte aqui, visite a página do Loot Prime Game, e aqui você vai logar as suas contas, tá? Você vai logar com a sua conta da Prime, e vai linkar ela à sua conta da Twitch. Linkando a sua conta da Twitch, você vai poder entrar aqui no dia 14, descendo aqui, né? Quando a sua conta estiver linkada. Se a conta não estiver linkada, aqui vai aparecer para você linkar, tá? Vai ter um botão para você linkar ali. E aqui você vai resgatar o seu código. Vai ter uma imagem ali da skin, você vai clicar ali e vai clicar em resgatar. Se estiver linkada, aí você só reloga dentro do game, e a skin vai chegar na sua conta. Então, galerinha, é basicamente isso. Se você quiser resgatar a skin do Xinjiang Crang, no próximo dia 14 é só seguir esses passos. Se você já tem a Amazon Prime, é só linkar a sua conta, e se sua conta já estiver linkada, é só aguardar o dia 14 lá e resgatar a sua skin gratuita do Prime Game. Gostou desse vídeo? Foi útil para você? Deixa o like, manda para o seu amigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, valeu e fui!